Não tem uma estimativa real pelo fato de ser um comércio ilegal, mas se fala de 42 milhões aproximadamente. Nossa, é muita gente. É muita gente. Então, você fala assim, é muito louco, de cada 100 pessoas que são traficadas, você arraia de gata uma. Essa que você arraia de gata não é a que acabou de ser levada, é aquele que já está passando. Bom, você provavelmente, nessa altura do campeonato, deve ter ouvido falar sobre o filme Sound of Freedom, ou O Som da Liberdade, um dos filmes mais polêmicos de 2023. E o objetivo do filme, obviamente, é alertar sobre o tráfico sexual infantil ou tráfico de pessoas, que é uma infelicidade que isso ainda ocorra nos dias atuais. Mas, ao invés de se discutir como combater isso, se criou a polêmica discutindo conservadorismo versus progressismo. E, obviamente, o objetivo do filme não é esse. Bom, sabendo um pouquinho disso, eu trouxe a Rorgelina Burgos, da Dignitate, ela que já trabalha nessa organização, que promove a defesa da dignidade humana e tem como propósito o enfrentamento do tráfico de pessoas, da escravidão moderna, do abuso e da exploração de adultos e crianças que estejam no Brasil ou no exterior. E aí, Rorgelina, tudo bom? Oi, tudo, tudo bem. Obrigado por você ter aceitado o convite e vindo aqui conversar um pouquinho sobre esse tema, um tanto delicado, né? Eu que agradeço, muito bom. Eu tô... Digamos que eu tô acordada, esse horário já a minha cabeça acordou, tô tranquila. Recebida com um café, melhor impossível. Melhor ainda, né? Claro. Ô, Rorgelina, agora eu queria saber, você assistiu o filme Sound of Freedom? Sim, eu fui assistir, fui na pré-estreia e depois ia assistir de novo e depois não acabou dando tempo, mas vi. O que você achou do filme? Muito bom, muito bem feito, muito realista. Claro, a gente tem que lembrar que um filme norte-americano que sempre vai ter um super-herói. Sim. Se não... O filme, por si só, visa o entretenimento também, né? Então, essa é uma realidade que não tem como a gente fugir disso. Mas a realidade que mostraram da Colômbia, a forma que acontece o tráfico, a violência feita pelos adultos contra crianças, realmente é muito parecida com aquilo que é a vida real. E é muito impactante. Fomos com a nossa psicóloga da dignidade, a Flávia, e o que mais nos chamou a atenção que, quando aparecia em alguns personagens, na nossa mente, vinham histórias, nomes e rostos, mas de tudo quando se falava de vítima. Porque, lamentavelmente, é uma realidade que não acontece só na Colômbia ou na Venezuela, acontece no mundo inteiro. Talvez são modos operantes um pouco diferentes, mas tem muito a ver com a realidade, sim. Muito bem feito. Acho que foi feito com uma delicadeza muito boa, de você não ver coisas violentas, realmente. Tudo se dá a entender e de uma forma muito, muito clara. Ô, Orlina, agora é o seguinte. Eu vi aqui, lá no site, no Dignitat, eu me deparei com uma palavra que é escravidão moderna. O que é a escravidão moderna? Isso me despertou um pouco de curiosidade. Quando a gente fala de escravidão, por exemplo, escravidão negra dos africanos, a gente vê uma forma de trabalho onde era legal. Era normal ser tratada, pessoas africanas, ser tratadas como se fossem propriedade, como se fossem coisas que eram comercializadas. O que faz diferença hoje é que ela é ilegal, mas não por isso ela deixa de funcionar. E outra das coisas é que a forma de agir, o modo operantes para captação muda totalmente. Mudam as rotas, muda o estilo de captação. O que não muda é que continua sendo alguém usado como se fosse uma coisa. Talvez a palavra... Por isso que a gente colocou o nome de Dignitate, porque o que acontece não é que a pessoa perde a liberdade. Na realidade, alguém rouba a dignidade. E quando alguém foi roubado a dignidade, a pessoa não sabe o que fazer com a liberdade. Você vai ver, por exemplo, no filme, que crianças são roubadas, são sequestradas. Na maioria dos casos de tráfico humano, não existe o sequestro. O que vai acontecer é que eles são convencidos. Os pais convencidos aqui vão oferecer estudo para a criança, uma vida melhor, uma casa com comida, com uma casa limpa. E aí as pessoas vão acabar negociando a ida da criança sem saber que é realmente para uma exploração. Seja para a escravidão contemporânea, seja para abuso sexual, exploração sexual ou mesmo para órgãos. Agora, você falou que muitos dos casos, não tem isso de pessoa ser sequestrada e tudo mais, passa por um processo como se fosse um golpe. A pessoa vai lá, existe um esquema todo que a pessoa vai lá e convence, não, isso aqui vai ser legal e aí essa situação acaba acontecendo. Existe alguma maneira para você evitar de você ser vítima de uma situação de tráfico humano, por exemplo? Sim, o fato de, primeiro, não acreditar em promessas mirabolantes. Ah, te oferecem um trabalho de babá na Europa por 5 mil euros. E você diz, cara, mas se o salário mínimo do espanhol, do português é de 900 a 1.200 euros, como que 5 mil euros vai ser uma realidade? Ou, às vezes, só para fazer a conversão. Eu falo assim, eu vou me pagar mil euros. Se eu passo para a real, parece muito dinheiro. Se eu penso que vai ser o meu gasto na Europa, são moedas. Não vai dar para muita coisa. Então, e às vezes, essa falta de conhecimento. Agora, o traficante joga com duas coisas, uma positiva e uma negativa dentro da vítima. A positiva é o sonho. A pessoa deseja ter uma vida melhor daquela que tem hoje. A negativa é que a pessoa vem com uma fragilidade, uma vulnerabilidade muito maior que outras pessoas. Um exemplo seria uma criança. Se vamos aí a temas de rapto. A criança que está sendo cuidada 24 horas pelos pais, é muito mais difícil de ser raptada. Uma criança que sai da escola, a mãe não sabe que horário sai. Na casa, muda de padrasto o tempo inteiro. A mãe dorme uma noite na casa, na outra não. Para o traficante, é muito mais fácil sequestrar ou levar uma criança dessa que uma que é procurada na porta da escola, levada para outras atividades. Sabe a mãe, o pai, em que lugar a criança está. Então, vai facilitar muito. Outra coisa que você vai ver é a grande vulnerabilidade social. Socioeconômica tem um jogo muito grande no meio disso. Eu lembro, um tempo atrás, uma menina que estava na Suíça, que foi resgatada por uma ONG amiga. E eu perguntei para ela como ela caiu no papo do traficante. E ela falou assim, ah, é que ele me prometeu comida todo dia. Então, a necessidade dela, a vulnerabilidade socioeconômica dela era muito grande. Então, o fato de dizer todo dia comida, coisa que muitos têm, não era a realidade dela. E ela falou assim, foi a primeira vez na vida que alguém me comprou um par de sapatos novos. Eu nunca tinha usado um par de sapatos novos. Então, pode parecer besteira, mas realmente é uma necessidade muito grande. Você trouxe esse caso de uma pessoa que foi resgatada na Suíça. Ou seja, ela estava sofrendo isso na Suíça. Isso é doido, porque às vezes a gente não imagina que isso estaria acontecendo em um país como a Suíça. Que muita gente entende que é um país extremamente desenvolvido, de primeiro mundo. Imagina que isso vai acontecer lá. Mas que essa loucura. Você vai ver, por exemplo, na Europa, a prostituição se toma como um serviço. Então, que é o grande erro de pensar que, por exemplo, na Holanda, está permitido a prostituição como um serviço. Por exemplo, Amsterdã, que é alto. É, um grande exemplo disso. Isso não priva que a quantidade de casos, de tráfico de pessoas, tenha aumentado e muito. Porque realmente não é, não tem nada de romântico. Não tem nada de serviço e não tem nada de trabalho. Todas as regras que fazem um trabalho seguro, a prostituição quebra. Então, não tem como ser um trabalho. E aí você vê uma realidade muito louca. Por que a Europa não vai ter um combate grande contra isso? Porque a grande maioria das vítimas não são europeias. Pelo menos não da Europa Ocidental. Vai ser do Leste Europeu, da Ásia, da África, da América Latina. E o Brasil tem uma realidade muito louca. Se você pensa o tráfico de pessoas, a pessoa com uma coisa, com um produto, o Brasil tem importação, exportação e uso interno. Então, você vai ver a brasileira ou o brasileiro sendo levado para a Europa, para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, para a África do Sul, para o Oriente Meio. Você vai ver a africana ou africano sendo trazido para aqui, o asiático, dos países da América Latina, da América Hispana. E você vai ver o tráfico de Belém do Pará ou do Pará em si, para São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, Rio de Janeiro, do interior de outros lugares. Então, a movimentação é muito grande. O Brasil, pelo fato de ser muito grande e estar dividido em Estados e ter cartórios que são privados de uso público, faz com que isso facilite muito a movimentação do tráfico. Agora, você trazendo isso, eu percebo que não tem um lugar para isso existir mais ou menos. Isso é uma realidade que está espalhada por todo mundo e que a grande estratégia é pegar já uma pessoa vulnerável e levar para um outro lugar, muito distante da realidade dela, para que ela fique ainda mais vulnerável, é isso? Sim, sim. Mas aí você vai ver uma coisa, você tem dois tipos de vulnerabilidade, ou talvez três. Você vai ter a econômica, então a pessoa está passando fome, tem necessidade. Você vai ver a emocional, então vai ter um grupo de que não se trata de pessoas pobres com necessidade de comida, mas falta cuidado. Um exemplo que a gente tem, muitas meninas caindo hoje, uma realidade de hoje, caindo no papo de que vão encontrar um namorado coreano em algum lugar, meninas economicamente bem, e oferecem de ir para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, porque vão encontrar um namorado coreano lá pelo drama que estão vendo. E elas têm o cartão de crédito do pai e da mãe, paga na passagem para elas ir para o lugar, e os pais nem sabem, só sabem quando chegam na casa, a garota não está mais. E ela acabou caindo em uma rede, porque alguém mandou mensagem dizendo para ela que era o coreano que ela estava desejando caçar, namorar. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, antes a gente falava muito da econômica, mas a gente vai falar da econômica, da emocional e da social. Quando a gente fala de uma vulnerabilidade social, aí já estamos falando de uma realidade de política, de leis. Então, você vai ver o refugiado. O refugiado vai sair, pode ser que não. Eu vi, por exemplo, com o Sírio, lembrar anos atrás, quando começaram a chegar a São Paulo, que eram gente que tinha PHD, que tinham estudado muito na vida, mas chegavam não sabendo português, não tendo o que fazer, e muitos deles caíram nas redes de escravidão contemporânea, ou até mesmo de escravidão sexual. Por quê? Porque não estava, não tinha a proteção necessária. Então, cada vez mais, você vai vendo campos de vulnerabilidade muito mais amplos que você via em outro momento. E quando você vê a história dos barcos negreiros, você que via era etnias específicas, uma área específica do planeta, sendo levada de um lugar para outro. Hoje é todos contra todos. Claro que a gente vai ter uma realidade aqui no Brasil, e não vou falar que é a realidade de todo lugar. Então, aqui sim vai ser de áreas mais pobres. A maioria das vezes, você vai ver que são afrodescendentes, que têm uma escolaridade mais baixa. A quantidade de meninas que já tiveram uma gravidez com 12, 14, 16 anos, meninas que já passaram por abuso sexual dentro da casa, ou dentro da comunidade delas. Então, essa sim é uma realidade muito, muito realidade real, né? Aquela que é redonda. De manhã, a gente me perdoa. É uma realidade característica daqui, por exemplo, das comunidades de baixa renda aqui de São Paulo, por exemplo. Exato, exato. Isso é muito comum. Ou, por exemplo, o Berk tem muito... Se você vê aqui em São Paulo, a maioria dos travestis que você vai ver na rua, eles vêm do Nordeste. Eles vêm dessa área. E quando você pergunta para eles como chegaram, eles não chegaram aqui com 18, 19 anos. Eles chegaram aqui com 12, com 14 anos. Aí você vê que realmente foi uma coisa parecida àquela que a gente vê no filme. Alguém convenceu, alguém roubou, alguém trouxe. Muitos falam que vieram de caminhão, que alguém colocou no avião e eles nunca tinham subido no avião. E, no momento, eles se encontram com o documento na mão que eles nunca tinham tido. Então, tem um filme antigo brasileiro, Anjos do Sol, que ele retrata a realidade, essa realidade aqui no Brasil. Está muito bem feito também. É um pouco mais pesado de questão de liberdade, mas realmente relata uma realidade daqui. Bom, essas pessoas que... Não sei nem como é que eu posso... Eu ia falar trabalho, mas não trabalho, mas as pessoas que exercem esse tipo de tráfico, em cima das pessoas, existe uma preferência por pessoas mais jovens? Depende do mercado. Pensa que o tráfico... O mercado, né? Exato. Depende do mercado. Porque você está pensando que a pessoa é um produto. É uma coisa, é coisificada. Então, vai depender do que você está pedindo. Quando a gente fala da exploração sexual, e a gente já tem trabalhado em cuidado de vítima, uma menina, por exemplo, grávida. Ela foi levada para o tráfico porque esse era o pedido no prostíbulo, de uma grávida com síndrome de idão, surdo. Então, por exemplo, quando começou o tema das doramas, começaram a pedir asiáticas, com mais carinha de criança, com mais carinha de menina. Então, muitas vietnamitas ou filipinas foram levadas para a Europa com possibilidade de trabalho, na realidade da exploração sexual. Então, o mercado vai ter muito a ver. É. E a pessoa, ela em algum momento, ela é descartada? Porque, por exemplo, você trouxe um caso de uma pessoa que foi resgatada na Suíça. Como que essa pessoa, ela foi resgatada, né? Alguém descobriu, alguém denunciou, ela, essa pessoa foi solta, né? Tipo assim, ó, não serve mais, solta ela aí. Como que funciona isso? No caso dessa menina, especificamente, ela viu uma janela aberta e ela pulou. E ela nem sabia que estava no segundo andar. Frio, gelado, ela estava quase nua. E ela caiu, quebrou a perna. E os vizinhos avisaram, falaram, a polícia chegou a tempo e ela foi resgatada. Foi tudo muito rápido. Então, era tal a tortura dentro, que se ela se matava para ela, dava igual. Então, o resgate pode ser da forma mais louca que você imagine. Eu lembro uma das meninas que ela falou que ela estava no prostíbulo, já fazia anos, e ela veio o cliente... Cliente, a gente fala assim, cliente de prostíbulo é alguém que paga para estuprar, não é nenhuma outra coisa. Eu gosto como fala na Espanha, que se fala de puteiros. Porque é aquele que... Nenhuma mulher seria chamada dessa forma se não tivesse alguém que é capaz de usar o corpo dela para se satisfazer. E o mais louco é que quem entra nisso, ele quer uma coisa diferente. Ele não vai fazer sexo. Ele quer o sofrimento. Mais sofre a pessoa que está lá dentro, maior o prazer dele. Por isso que é muito louco, muito nojento mesmo. Então, no caso dela, ela disse que estava com a pessoa entrando no quarto, e ela falou assim, Deus, se você existe, faz alguma coisa, porque eu não dou mais. E disse que o cara olhou para a cara dela e falou, nossa, eu estou sentindo que minha mãe está orando por mim. O cara senta na cama e começa a conversar com ela. Aí ela conta história, fala que ela está lá sem querer, e ele fala assim, tá bom. Eu vou agora para a polícia e vou falar que você está aqui sem querer. E o cara faz isso. Vá até a polícia, faz a denúncia, e ela junto com a outra resgatada. Tem um amigo, por exemplo, que ele estava na Itália como travesti. e ele recebe um cara que era um brasileiro também, e o cara começa a conversar com ele, e fala, nossa, você sabe que eu era de igreja? E aí o meu amigo fala, minha mãe está indo para a igreja também. E você não quer voltar para o Brasil e alegrar o coração da tua mãe? E ele falou, quero. Ah, então eu te ajudo. Vamos. E disse que eles saíram caminhando do lugar, que ninguém viu ele saindo. E ele tinha naquele tempo, nos 18, 19 anos, ou seja, tinha pouco tempo. Porque essa história, ele vai ter uma durabilidade com qualquer produto. Então, o valor vai ir demorando. Um exemplo, uma menina que é elevada, menina de 15, 16 anos, virgem, um cara com muito dinheiro vai pagar 50 mil, ou 60 mil euros para uma noite com ela. Passada essa noite, ou esses dias que ela esteja, o valor dela vai diminuir. Então, ela vai ser vendida para outro por um valor de 10 mil. A próxima vez que vai ser vendida, vai ser por 500 euros, 50 euros, 10 euros. Então, é como se fosse... Viu como roupa usada, quando a gente vende? Por mais que seja de grife, ela vai mudar o preço. Então, é dessa forma que eles vão descartar. E a vida útil, se a gente quer chamar dessa forma, cada vez vai ser menos. Por quê? Porque as agressões físicas são muitas, o emocional fica totalmente quebrado, o uso de drogas e álcool é quase obrigatório, porque é da única forma que se suporta todo o maltrato que tem. Ela deixa de passar de moda, porque já não é carne nova no lugar. Então, vai ser vendida de um lugar para outro. E a gente já tem escutado muitas histórias de que quando a menina estava totalmente drogada, só matar ela porque acabou o problema. Então, parece coisa de filme, mas lamentavelmente essa é uma realidade. Existe alguma estimativa de quantas pessoas estejam no mundo vivendo nessa situação? Olha, não tem uma estimativa real pelo fato de ser um comércio ilegal. Mas se fala de 42 milhões, aproximadamente. Nossa, é muita gente. É muita gente. Então, você fala assim, é muito louco. De cada 100 pessoas que são traficadas, você resgata uma. Essa que você resgata não é a que acabou de ser levada. É aquele que já está faz anos. Quando a gente vê o filme, em que o filme é sobre a vida real, o que chama mais atenção é que as duas crianças foram resgatadas. Na maioria das vezes, se você não resgata mais, já está morta. Por quê? Porque a criança, o corpo da criança não vai suportar o maltrato de um estupro diário de diferentes homens que se aproximam da criança. O corpo não suporta. Então, dificilmente você consegue resgatar a criança com vida. Muito difícil. Como é que funciona uma pessoa que foi resgatada? Porque eu imagino que passar por uma situação dessa gera diversos traumas na pessoa. E ela voltar para o que a gente diria para uma vida normal, ou o que a gente considera uma vida normal, deve ser uma coisa muito difícil, se não impossível. Sim. Como é? uma das coisas que eu lembro foi uma vez que eu fui para a Romênia para conhecer alguns abrigos lá. E uma das diretoras da casa nos apresentou, uma das meninas, menina de uns 34, 35 anos, e ela veio mostrando desenhos para a gente como se fosse uma criança de 4, 5 anos, uma coisa assim. E veio, sentou no meu colo, depois sentou no colo da outra menina, querendo mostrar. E a diretora falou assim, a gente adotou ela, porque ela foi levada para o prostíbulo com necessidade, uns 5, 6 anos, ela esteve em um prostíbulo que era embaixo da terra, e ela ficou uns 14 anos, aproximadamente, dentro desse prostíbulo. Quando ela foi tirada de lá, a polícia foi tirar, ela tinha todos esses anos sem ver a luz do sol. Então, eles tiveram que esperar a noite para tirar ela, ela disse que foi se recuperando pouco, ir vendo o sol pouco, e viram que o dano emocional e psicológico dela era tão grande que a idade dela, emocional, era exatamente na idade que começaram o abuso dela, e que ela não se recuperaria nunca. Então, por isso, o casal de diretores do lar ficaram dela como filha, conseguiram fazer adoção e tudo, como se fosse uma filha. Então, o dano que vai ter vai ser o segundo nível de maltrato que a pessoa passou. Quantos anos, que tantas agressões, tudo isso vai ser, a personalidade da pessoa como se levanta no meio da crise, tudo isso, cada pessoa é um mundo totalmente diferente. Você vai ter coisas muito marcantes. Primeiro, não existe escravidão que comece na vida adulta, toda escravidão começa de criança, seja para a escravidão contemporânea ou para a exploração sexual. Então, você já danha aquilo que é ser criança. A maioria das pessoas não vai ter conhecimentos básicos, como de limpar, de cozinhar para eles mesmos, de saber escolher o que eles querem e não querem. Porque quem decide sobre ele é o dono dele. O corpo dele já não pertence mais a ele. alguém decide sobre quando ir ao banheiro, o que comer, quando comer, quando dormir ou não, o que dizer. Pensa, o cara entra dentro do quarto do prostíbulo e a menina, o menino, vai ter que fazer aquilo que o cara quer e dizer que é maravilhoso, que nunca vi um cara melhor que ele, que foi o sexo melhor do mundo, porque ela tem que montar o que? Uma atriz. Você vai ver que a maioria deles vão ter um outro nome, mas isso não é só porque fica mais bonito no lugar. É uma forma da mente se proteger. Então, eles, querendo ou não, primeiro vão ter pelo menos uma dupla personalidade, porque eles precisam defender a mente. Enfermidades venérias, sei que tem outro nome, nunca lembro como se chama. Doenças sexualmente transmissíveis. Sexualmente transmissíveis, feridas no corpo muito grandes, medos de muitas coisas, desejos de se matar o tempo inteiro. Eles não conseguem olhar nem para o futuro nem para o passado, eles só olham para o presente. O passado é uma dor muito grande. O futuro, para eles, é incerto. Então, se eles olham só para o presente, eles conseguem sobreviver. Então, no momento que eles chegam, é de alguma forma começar de cero. E aí você vê, um exemplo, uma garota de 35 anos, cronologicamente, imagina emocionalmente uma garota de 8. Porque foi a idade onde ela foi ferida. E o emocional dela vai ficar presa nessa idade. Então, você encontra, tem uma bomba na mão. Até que ela entenda que tem confiança. Você não consegue falar com ela de Deus. Você não consegue falar dela de família, de segurança, de lar. porque ela não conhece o que é isso. E uma coisa terrorífica que a gente vai encontrar. O cliente do prostíbulo não é o cara perverso. Não, não. É o cara, a maioria das vezes, é casado, que tem família, que vai para a igreja. O primeiro estuprador dela na vida, a grande maioria, 94, 97%, são homens. E são homens de dentro da casa, dentro da família, dentro da igreja. Então, ela vai confiar em quem? Ou ele vai confiar em quem? Não tem em quem confiar. Então, é um passo a passo, um pouco, ir caminhando. E o tempo que ele vai na terra vai depender de cada um. Mas, normalmente, é muito, muito tempo. Helena, tem como a gente identificar ou encontrar pessoas que estão passando por isso? Porque, às vezes, tem algumas características que podem ressaltar. Então, por exemplo, você trouxe esse caso da mulher na Suíça. Ela, obviamente, ela viu a janela, viu uma oportunidade, pulou, e para ela, tanto faz se ela morresse ou não. Então, isso conseguiu que ela fosse resgatada. Agora, existem, às vezes, algumas campanhas que o pessoal faz para as mulheres, às vezes, fazerem um sinal na mão, para poder outras pessoas identificarem, ou, muitas vezes, ela sai junto com a pessoa e acaba conseguindo pedir um socorro. Não sei, existe alguma maneira que, às vezes, as pessoas podem ficar de olho e falar assim, isso aqui está estranho, ou, assim, não dá para identificar? O problema da vítima de tráfico humano é que ela não, a maioria das vezes, não se sente vítima. E, se ela se sente vítima, ela acredita que ela merece isso. Você pode identificar na prevenção antes do tráfico. Por quê? O tráfico já é muito radical. Te dou um exemplo das meninas ou meninas que estão na Europa. O que você vai ver? Eles não têm os documentos na mão, não têm passaporte, eles estão sempre acompanhados, nunca sozinhos. A forma de se dirigir, as pessoas, a maioria das vezes, não vão olhar nos olhos dos outros. Eles não sabem o idioma do lugar, não saem para fazer compras, não estão com o telefone na mão. Ou você vai ver um telefone muito velho que eles não têm um contato de internet só para ligação. Sempre vai ter um homem ou uma mulher perto observando. Marcas no corpo são muito comuns, maquiagem exagerada para poder disfarçar as marcas que têm. São pessoas que você não vai ver fazendo compras de mercado, porque normalmente vão comer comida rápida que alguém leva para eles. E uma das coisas que se faz muito na Europa, que o traficante leva, a menina vão pensar que leva para Madrid. Ela vai ficar em Madrid nesse prostíbulo, nessa boate, quanto tempo? 30 dias com o máximo. para não fazer amizade. 30 dias depois, eles levam para outro na França. 30 dias depois, eles levam para outro na Itália. 30 dias depois, eles levam para outro canto. Para ela não fazer amizade e ela não pedir auxílio. Quando a gente fala de identificar, às vezes, identificar a realidade é bem difícil. Por quê? Um caso de escravidão contemporânea, um campo de café, recolheram café lá. Você vê obreiros trabalhando. Você diz, ah, não tem nada de regular. Mas, se eu estou por perto, eles vão para a casa dele ou ficam lá dentro? Ficam lá dentro. Tem alguma coisa estranha. eu vejo ele fazendo compras, vejo ele recebendo a família dele lá. Se isso não acontece, você já sabe que está na frente de uma escravidão. Então, às vezes, é meio difícil de identificar. Uma coisa que é legal de identificar é o anterior, é a prevenção de ser pessoas que estão passando por abuso e que estão passando por violência. Agora, quem pode identificar, sim, é dentro de um hospital. A gente tem um resgate, estou falando muito, nem deixo para você perguntar. Não, pode. A gente teve um resgate de que quem ajudou foi a enfermeira dentro do hospital. A menina foi a parir e ela não abriu a boca porque tinha muito medo. A cafetina dela estava por perto e se fez passar demais da menina e a enfermeira viu que tinha alguma coisa errada. Então, a enfermeira ficou perto e falou, você quer pedir ajuda? Eu já chamo a polícia agora. E ela falou que não, mas começou a chorar. Então, a enfermeira falou assim, não se preocupa, você está só nervosa, né? Só que ela foi lá, chamou a polícia e a polícia chegou e conseguiu rescatar ela. Então, marcas específicas, crianças que estão sendo violentadas dentro da casa, porque a gente fala, tem um processo, a criança vai ser abusada sendo pequena de 0 a 4, 5, 6, 7 anos. De 6 a 7 anos você vai começar a ver exploração sexual. Outras pessoas se aproximando, o mesmo cara ou mulher que está abusando filmaram os abusos, vendendo isso, aí a gente já está falando de exploração. E depois a menina é vendida para algum lugar, aí a gente está falando de tráfico. então tem um processo. A professora de escola, a criança que não estuda, que dorme na aula o tempo inteiro, então é um processo, cada caso é um mundo, né? Agora eu fiquei curioso para entender como é que você caiu na dignitate, dignitate, aí já estou pronunciando errado. Não tem problema, a gente pronuncia de diferente forma, mas eu falo que é como falar italiano, é latim, né? Mas se você fala dignitate, já está dentro, não está tranquilo. Como é que você caiu nisso? Cara, então, a primeira vez que eu escutei sobre exploração sexual foi com 12, 13 anos, uma companheira da escola que estava passando por isso. A minha família não conseguiu ajudar, a escola não conseguiu ajudar e eu falo que fiz minha oração mais perigosa. Eu falei, Deus me leva para o mesmo inferno para poder resgatar essas meninas. Claro que eu não sabia, né? Eu falo que o Espírito Santo te deixa bêbado e aí você nem sabe o que você está falando. E com o passo do tempo, me preparando para missões e tudo, eu comecei a ver que, casualmente, casualmente, o caso começava a chegar na minha mão. Cada trabalho que eu fazia dentro da Argentina, saindo dela, nos outros países, eu comecei a ver que só chegava nesse estilo de casos. E eu achava mesmo que era casualidade. Eu saí da Argentina para missões transculturais no ano 98, imagina se faz tempo. E, de aí em diante, eu via que todo lugar que eu chegava, cada país que eu trabalhava, sempre era caso. Ou de exploração sexual, ou violência doméstica, ou escravidão contemporânea, tudo que se apresentava na minha mão era disso. Em 2011, quem era meu jefe naquele tempo, ele falou, cara, você não está notando que não é casualidade. É exatamente o que Deus te chamou. E aí, a palavra que me assustou foi a palavra ativista. Porque eu achava que ativista tinha que ver com um plano partidarista. e eu não entendia que isso de lutar contra o tráfico de pessoas era muito além de cuidar daquele que chegava por perto. E eu entendia que eu precisava tomar uma decisão um pouco mais radical. Em 2011, eu fui... 2011 foi? Em 2011, eu comecei uma pesquisa aqui mesmo, no Brasil, que durou até 2015. Em 2015, eu fui para a Europa para querer entender esta história louca dos latinos serem levados para a Europa. Por que a Europa não combate isso? É aquilo que a gente estava falando antes de dizer que eles não combatem porque não é com a gente deles ou de fora. Só por isso. E hoje, o que estão combatendo, por exemplo, na Espanha, são latinos. Então, por isso, hoje existe uma realidade na Espanha diferente do que em outros lugares. E aí, eu comecei a ver que até onde eu tinha chegado não era suficiente, que eu precisava avançar um pouco mais. em 2020, eu me mudo de novo para São Paulo. Eu estava morando em Madrid, venho para São Paulo, conhecia quase ninguém daqui. E eu comecei a me juntar com um grupo. Quem teve essa loucura na cabeça foi o Saião. Ele falou, ah, se você vier para aqui, o IBNU te apoia. Ele não sabia o que estava falando, tadinho. E aí, eu apareci. Ele pediu, eu apareci. e começamos a sonhar com um grupo de amigos, nos juntar para orar e ver o que a gente fazia. E começamos a ver que abrir uma ONG poderia ser uma boa ideia para poder abraçar essa causa de uma forma maior. E começamos com brasileiros que moravam em diferentes partes do mundo, nos juntaram, ver ideias, até que, no ano 2021, foi que aparece a dignidade. Então, foi muito louco, porque foi com um grupo de amigos e gente que se foram somando, que eu nunca tinha visto na vida, e começaram a ver que essa luta não era só minha. Tinha outras pessoas que acreditavam que é possível devolver a dignidade roubada de outras pessoas. E foi loucura mesmo. Só para você ter uma ideia, a dignidade nasce oficialmente em agosto do ano passado. A dignidade é muito nova. muito nova mesmo. Então, e falamos que ela nasceu grande, porque já começamos o trabalho, começamos o grupo no Instagram, com treinamento, se coisas diferentes que não foram abrindo portas, as pessoas começaram a chegar, os contatos que Deus me deu em anos trabalhando com isso, que foram muito bons, muito bons de ter por perto. e a gente está avançando, eu nunca sei se a gente está avançando um pouco ou de forma acelerada, porque para mim tudo devagar, eu sou meio aceleradinha, mas as pessoas falam, não, calma, a coisa está indo bem, está certo. E dessa forma que nasceu, então ainda tem fraldas. Rorrelina, para a gente poder fechar, o que você pode falar para as pessoas para que a gente possa ajudar a combater isso de uma maneira mais efetiva, seja por meio da ONG Dignitate ou através de algumas ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia, quais que são as suas recomendações nesse sentido? Primeiro, acreditar que o tráfico humano existe, que não é um mito, que muitas pessoas acabam mesmo nessa situação, ninguém cai nisso porque quer, porque realmente caiu no papo furado de alguém ou tinha uma necessidade muito grande. Eu lembro a primeira história que eu escutei sobre isso, foi uma mulher, um amigo contou, tinha uma mulher falando assim, estou cansada de vender a minha carne para dar carne de comer aos meus filhos. Então, é uma realidade muito cruel. Segundo, se informar, tem muito material na internet séria, você pode entrar no seu Instagram, tem muito material no site, tem blog, a gente tem podcast, tem muito material que você pode ver, tem outras ONGs parceiras que trabalham com a gente na parte da prevenção do abuso sexual infantil, da escravidão contemporânea, então dá para se informar. O terceiro seria faça denúncia, existe o Disque 100 e Disque 180. Quando você denuncia, você não está falando, tenho certeza que existe um tráfico, você está falando, tenho suspeita que alguma coisa está acontecendo, ele é totalmente anônimo, você não precisa falar nada, não deve falar nada, então isso funciona, e isso a gente tem que agradecer que funciona, lamentavelmente a gente não tem uma lei forte de punição contra traficantes, e a gente não tem uma lei de defesa vítima, isso é muito cruel mesmo, mas pelo menos nessa parte de denúncia a gente consegue fazer uma diferença, se a gente consegue prevenir, outra coisa muito importante, se você trabalha numa escola, se você trabalha num hospital, se você está numa igreja, escute a fala de alguém e acredite na palavra da criança, a criança não vai inventar, todo mundo a gente inventa coisa do material que tem na mão, se uma criança te fala que alguém está molestando ele, que alguém está abusando é verdade, então acredite nele, não vá para os pais das crianças, se foi para você porque você é confiável, senão não estaria contando, quando coloque pessoas na escola dominical, na igreja, não coloque o primeiro que vem, dê uma fuçada na vida dele, veja que, pensa assim, o pedófilo não tem cara de monstro, o pedófilo tem cara de um cara muito bom, maravilhoso, super pastoral, super cuidadoso, que sempre se aproxima da criança, que sempre se aproxima da mãe solteira, que precisa ajuda, então a prevenção é muito melhor, a gente fala assim, se existir uma prevenção, abuso sexual infantil, uma ajuda econômica, e não de dar dinheiro para alguém, mas de dar trabalho, ajudar para estudar e tudo isso, existiriam menos vítimas no tráfico humano, e a gente teria menos trabalho para fazer, não romantice, não romantice, ah, o namorado que apareceu na Europa, não acredite em coisa mirabolante, estude primeiro, vai viajar para o exterior, tem uma possibilidade de um trabalho muito bom, eu não falo de você não aceitar ele, mas dê uma olhada se realmente esse trabalho existe, essa empresa existe, veja um contato que você pode encontrar lá, você vai ir para um lugar, veja onde fica a Embaixada Brasileira, o Consulado Brasileiro, chegue no lugar e fale, olha, eu acabei de chegar e eu quero me padronizar, que saibam que estou neste país, que o governo brasileiro saiba que estou aqui, deixe uma cópia do passaporte, dos números, tudo para um familiar de confiança, avise para aquele onde você vai trabalhar que você tem alguém que cuida de você, se fosse alguém que está no meio do tráfico, ele já não vai te aceitar, porque você estragou o plano que ele tem, então não faça nada, sabe que essa história que fala assim, ah, não avisa para ninguém se tem um bom trabalho porque inveja vai impedir, esqueça dessa porcaria, avisa mesmo, porque tua vida pode estar em perigo, mas isso não significa que não tem que ir, só ser prudente e dessa forma se cuidar. Você trouxe uma questão que se a gente fizesse essas coisas, vocês teriam menos trabalho, né? Sim. E na verdade, o mundo ideal é onde a dignidade não precisaria existir, né? exato. A gente, isso jorou, né? A gente teve alguns casos nos últimos anos onde a gente trabalha como prevenção, que são casos de abuso sexual infantil que poderiam virar exploração. E um dos casos, eu estava tomando café com a mãe da criança e a criança brincando, né? e eu olhei para ela e falei, cara, essa menina não vai virar vítima de tráfico humano, porque foi resgatada no tempo certo. A mãe teve coragem, teve amigos por perto, a gente chegou a tempo e essa menina, quando chega de 18, 19 anos, vai falar, caraca, eu poderia ter estado numa rede, mas a coragem da minha mãe e as pessoas que estiveram por perto me livraram disso. Então, claro que a prevenção sempre vai ser o ideal, sempre. A gente, sabe, eu sempre falo assim, uma criança que passa por um estupro, é como se você manchasse uma camiseta com ketchup. Uma criança que é explorada sexualmente, é como se você tivesse um balde de ketchup e você molha 24 horas dentro dela, vai tirar mancha. Alguém que abusa, que estupra de uma criança, ele não faz uma simples ferida, ele arranca uma parte da alma e isso não volta. É como se você cortasse o braço, cicatriza, mas não cresce de novo. Eu acredito no milagre, eu sei que Deus pode fazer, mas Deus não faz milagre de todas as feridas que a gente tem. Quanto crente você conhece que usa óculos, que a perna não cresceu de novo, que existe isso. Na alma da criança abusada é a mesma coisa. E aí você tem duas coisas. A ferida do abuso é um e a ferida do abandono é muito pior. Se uma criança é estuprada, a dor mais grande dela não é um estupro. A dor mais grande é que quem estuprou era alguém que tinha que cuidar fala da criança. Por isso que a gente fala que escravidão não começa de adulto. Alguém fala para criança com atitude, com não falar, com não cuidar, que ela é uma porcaria, é um lixo, não tem dignidade nenhuma e não merece ser cuidado como tal. Quando chega adulto, ela mesma pensa que é isso. Então como que você tira? O grande problema de tirar a vítima, não é que o policial não chega a tempo, não é que não é resgatado, que a vítima não quer ser resgatada, porque ela acha que merece. Eu já escutei uma mulher adulta, pastora, economicamente muito bem, e ela falou assim para mim, ah, mas eu mereci ser estuprada pelo meu pai biológico. Falei, com quantos anos você foi estuprada? Ah, que eu lembre quatro anos, digo, por que você mereceu? Ah, eu tinha bunda muito grande, era isso que chamava atenção. 99,9 das vítimas vão achar que elas são culpáveis daquilo que aconteceu, porque o abusador não é um estranho que pega pelos cabelos e leva para meio do mato, alguém que cuida em teoria, que dá comida, que dá carinho, que dá um bom banho, mas que também abusa. Então, a criança confunde isso com carinho, e um carinho que incomoda, e um carinho que fere, mas ela não tem como se defender diante disso. Então, é um mundo muito complexo. Se você disse que o melhor que a gente pode fazer é começar a entender que quando falamos de filmes pornográficos, estamos falando de abuso reais, que não tem nada de divertido, falar que cuidar de criança é uma responsabilidade, ser homem como corresponde, mulher como corresponde, a quem me refere com isso? Eu vou proteger aqueles que estão perto de mim, eu vou escutar aqueles que estão perto de mim, eu vou respeitar aqueles que estão perto de mim. Então, às vezes, aquilo simples do dia a dia pode fazer a grande diferença. Muito bom, Rogelina, queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite, vindo aqui falar um pouquinho sobre esse tema tão delicado, mas tão importante, que a gente precisa ter consciência de que realmente essas coisas, infelizmente, em pleno século XXI, acontecem. E eu queria aproveitar e fazer um apelo para o pessoal que está acompanhando aqui o programa, porque quando a gente trata desses temas mais sensíveis, a plataforma acaba jogando o nosso vídeo lá para baixo e não mostrando ou oferecendo o vídeo para as pessoas como sugestão dentro das plataformas. Então, que você pegue esse vídeo aqui, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, não simplesmente para gerar visualização no canal, isso não me importa. O que importa é que a informação chegue para as pessoas, porque muitas pessoas podem se prevenir com as informações que a Rorrelina está passando aqui, ou até mesmo identificar alguma situação de abuso ou de maus tratos. Então, compartilhe o vídeo e aproveita também para entrar no site da Dignitate. Qual que é o site, Rorrelina? Dignitate.br Muito bom. Acesse o site e tem rede social também, né? Sim, no Instagram também, Dignitate.br. Então, no site também tem todas as informações, espero que tenha gostado e eu vejo você no próximo episódio. Tchau, Rorrelina, obrigado. Tchau, obrigada.